E aí ó, bora começar a terça né, eita, segunda do dia, e a meta curiosa aí ó, já estamos com uma corridinha já ó, tá rolando promoçãozinha, e sempre que eu não tenho promoção mano, eu não fico sabendo, tá, e eu sempre venho mais tarde quando tem promoção cara, aí é f***, resolve esse negócio da notificação aí, fuj, tá roça hein. Bom, bora começar a semana, partiu, meta do dia hoje, fechar a terça-feira em 300 reais, beleza, já estou com 178, na verdade 186 mano, então meta do dia fechar em 300. Promoçãozinha tá rolando né, aquizinho, salada da pátria, tá rolando promoção de 3 contas, corrida de 6 vai pra 9, né, eu só queria poder receber notificação, porque sempre quando tem promoção cara, eu sempre venho mais tarde, era pra ter começado, às 11 horas comecei meio dia, como sempre né, atrasado né, mas tá bom, dá pra bater a meta tranquilo. Duzentou, 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 eita, ó, já duzentou, agora falta pouquinho pra bater a meta hein, ave maria. Mano, quando você tá num lugar, você fica meia hora ali sentado, não toca nada, não toca, nada, meia hora, você muta na moto, você anda 2km, faz você voltar onde você tava, ó, aí foi de fanfarrão. Fiquei, ó, meia hora ali no posto, ó, meia hora ali no posto, sentado, fala, não toca nada, vou pro centro, andei, eu acho que um quilômetro e meio, tocou aqui no MEC, ó, pra me voltar aqui no MEC. Vai, fute, é fanfarrão, é fute, mas tocou, viu, mandou a corrida boa, viu, boa, 17 contas, mais 3 da promoção, 17, 18, 19, 20 contas, ave maria doido, hoje eu bato a meta facinho, brincando. Bom, rapaziada, por isso que eu falo, a importância, mano, da gente focar no dia que tá tocando bem, porque no dia de baixa demanda, você consegue compensar o dia pelo outro, mano, tá ligado? Aí, ó, não que esteja ruim, tá, gente, hoje é terça-feira, eu sei que realmente é fraco mesmo, tá? Não tô reclamando não, tá bom? Aí, ó, já tô com 7 corridas, totalizando 73 reais, e aquela corrida aqui apareceu pra mim por 17, mano, pagaram só 16, mano. Aqui, ó, isso aqui, ó, eu vi, quando tocou, tocou por 17 e pouco, mas que é só 16, mas tá bom, mais 3 realzinhos, 16, 17, 18, 19, 19, era pra ter dado 20. Mas aí, galera, ó, bora aqui, ó, ó, meta de segunda-feira, 150, 570, meta de terça-feira, fechar aqui uns 300, quarta, 450, quinta, 600, quinta, 600, sexta, 750, e sábado nos 900 e domingo nos mil, mano, tá ligado? Eu faço mais ou menos o balanço pra poder conseguir fechar minha semana, tá ligado? Bonitinho nos mil reais, tá ligado? Sem sofrer muito. Como ontem tava legalzinho pra correr, eu aproveitei. E hoje, eu sei que é terça-feira, dia fraco, eu não preciso se matar tanto pra poder bater minha meta, porque, ó, falta somente, ó, 50 reais pra poder bater a meta, tá ligado? Aí eu vou pra casa, mano, mais cinquentinha, quanto? Eu vou pra casa, desmarco tudo e vou pra casa. O agilamento que não tá curioso. Ó, se lá tá travado, ela tem que formatar aí, mano. Ó, tudo dois bonequinhos, tá? É, também eu tô com dois bonequinhos, né, também, né, tá explicado, né, gente? Mas, não tá ruim não, tá bom, tá legal, tá dando pra correr legal, tá ligado? E... E é isso aí, rapaziada. Mas aqui é aquela corrida de... 17. Eu vi 17, não tô ficando doido, viu? Caiu só 16, mas o que tocou, tocou pro 17. Não sou doido? Eu tô vendo? O que tocou? Mas pagou 16, tá bom. 16 mais 3 da promoção que era no almoço? Deu 19, tá bom. Eita, chama! Acertou! Partiu, então, bora, né, rapaziada? Bora, né? Bom, galera, já são... 8h44, rapaziada. Nós estamos com como? Bora ver aqui, ó. 140 reais e 11 centavos, totalizando 15 corridas. Tô com mais uma aqui na tela, mas ainda não apareceu aqui, ó. Tô com mais uma corrida aqui na tela, que tocou agora. E hoje, galera, resolvi esticar até as... Resolvi esticar até as... As 10h, pra tentar bater a meta, ó, de 150. Pelo dia se tá fraco, resolvi não arriscar muito de ir embora mais fio, tá? Porque amanhã também pode tá fraco, então... Eu resolvi bater a meta hoje e deixar amanhã um pouco... Deixar a quarta-feira com um pouco de vantagem, caso eu não consiga bater a meta de 150, beleza? Então, partiu! É isso aí, né, rapaziada? Bora descansar, que hoje deu, hein? Já cheguei em casa já, ó. Já são... 22h42. Aí, hoje deu pra fazer 19 corridinhas. E a semana, curioso, como que tá? Eita! Rapaziada, a semana deu pra fechar aí em 346. Amanhã, só foca aí pra fazer em 100 reais, pô. Ih, tá suave. Mas lógico que eu não vou parar no 100, né? Lógico, né? Eu vou deixar pra descansar no domingo, né? Que é mais fácil, né? Eu folgar no domingo e dar uma relaxada no sábado aqui e folgar durante a semana, beleza? É isso aí, rapaziada. Tamo junto, valeu, obrigado e... Fui! Semaninha tá com uma insana. E o dia deu 168 reais e... 19 corridas. Eita! É nóis, tamo junto!